A pureza, alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar amanhecer é lindo Tem flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no campo Se amar na réu vai escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Glosear o corpo todo sem censura Cozar a liberdade de uma vida sem frescura Se você não vem comigo, nada disso tem valor De que vale o paraíso sem o amor Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Lá, 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 Se você não vem comigo, nada disso tem valor De que vale o paraíso sem o amor? Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar Um horizonte esperando por nós dois Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Na 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 Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Ei dor Eu não te escuto mais Você